Olá, crianças! E aí, fizeram a atividade? Já aproveitaram esse tempinho para ir ao banheiro, tomar aquela água, fazer aquele lanchinho? Espero que sim, né? Porque agora nós iremos para mais uma aula. Eu sou a professora Nish e nós teremos aulas de linguagem. E hoje a gente vai reforçar mais um pouquinho sobre um assunto que a gente já tem falado já em outras aulas de linguagem, né? Que é sobre concordância nominal. Como o próprio nome diz, concordância nominal. O que tem que concordar com esse nome, certo? E aí a gente vai analisar a coerência, né? Da frase de acordo com o número e o gênero. Se está tudo certinho, tudo concordando ali com esse nome, certo? Mas para começar, vocês vão ver aqui uma história. E aí a gente vai lembrar do que a gente também já estudou, né? Sobre isso desse teatral. E essa história do casamento de Zona Baratinha aí também a gente pode fazer ela em forma de teatro. Mas vamos conhecer primeiro essa historinha aí contada. Olá pessoal, bem-vindo ao Histórias da Galocha. Mas antes da história começar, não esquece, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber sempre as notificações e dê aquele joinha. Tudo pronto? Então bora para a história! A história de hoje é Dona Baratinha. Era uma vez uma baratinha que estava varrendo a casa e encontrou uma moeda. Achou que estava rica e já podia se casar. Arrumou-se toda, colocou uma fita no cabelo e foi para a janela. A quem passava, ela perguntava quem quer casar com a dona baratinha que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? O primeiro bicho que passou foi o boi, que respondeu. Eu quero! Dona Baratinha então perguntou. E como é que você faz de noite? O boi respondeu. Ela disse. Ai não, muito barulho, assim eu não durmo. Pode ir embora. E o boi foi embora. Em seguida veio passando o cavalo e Dona Baratinha perguntou. Quem quer casar com a dona baratinha que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? O cavalo respondeu. Eu quero! Dona Baratinha perguntou. E como é que você faz de noite? O cavalo respondeu. Ai não, não, muito barulho, assim eu não durmo. Pode ir embora. O cavalo foi embora. Foi passando então o carneiro. E Dona Baratinha perguntou. Quem quer casar com a dona baratinha que tem fita no cabelo e... Isso, dinheiro na caixinha. O carneiro respondeu. Eu quero! Dona Baratinha então perguntou. E como é que você faz de noite? O carneiro respondeu. Ai não, 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 não. Muito barulho, assim eu não durmo. Isso, pode, pode, pode ir embora. E o carneiro foi embora. Dona Baratinha já estava ficando desanimada quando foi passando o rato. Quem quer casar com a dona baratinha que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? O rato respondeu. Eu, eu quero! Ai, e como é que você faz de noite? Perguntou a dona barata. E o rato respondeu bem baixinho. Eu faço... Ela quase não ouviu. E disse então. Ah, agora sim. Agora eu me caso com você, rato. E começaram os preparativos para a festa. No dia do casamento, o rato foi até a cozinha para cheirar de perto as comidas. Estava sendo preparada uma sopa deliciosa para ser servida aos convidados. O rato, atraído pelo cheiro, quis ver a sopa mais de perto e subiu até a alça do caldeirão e, acreditem, caiu dentro da panela. As cozinheiras ficaram apavoradas. Lá na igreja, dona Baratinha, toda enfeitada, com seu vestido de noiva, esperava, esperava, esperava e nada do noivo. Até que ela ficou muito brava e falou. Quem esse rato pensa que é para me deixar esperando assim tanto tempo? Na hora, vinham chegando as cozinheiras da festa e deram a triste notícia para a noiva. No começo, a noiva chorou, mas depois pensou, ah, eu tive sorte. Pelo menos não me casei com um noivo, que gostava mais de sopa do que de mim. Melhor eu ficar sozinha e gastar meu dinheirinho para me divertir. Tchau! Quem quer casar com dona Baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? Gostaram da história? A história da dona Baratinha é uma história muito conhecida, acredito que todos vocês já devam ter ouvido essa história e nós vamos utilizar essa história na aula de hoje. Observe aí essa fala do narrador. Era uma vez uma baratinha linda que gostava muito de se enfeitar com uma fita no cabelo. era muito trabalhadeira e vivia limpando sua casinha. Um dia, quando varria o chão da casa, ela encontrou... E aí? O que que aconteceria se, ao invés de uma baratinha, fossem duas baratinhas? Como é que ficaria aí essa fala do narrador? Vamos ver? Era uma vez duas baratinhas lindas que gostavam muito de se enfeitar com uma fita no cabelo. Eram muito trabalhadeiras e viviam limpando suas casinhas. Um dia, quando varriam o chão da casa, elas encontraram... Olha só, quando a gente mudou o nome baratinha em número, quando a gente fala mudar em número, é mudar em quantidade, era uma baratinha. Agora são duas baratinhas. Quando a gente fala baratinha no plural, que é quando tem mais de um, baratinhas, a gente tem que mudar também aí a frase. Todas as palavras que estão relacionadas a esse nome baratinha, também deve ir para o plural. Por isso que a gente fala de concordância nominal. As próximas palavras que têm relação com esse nome, tem que concordar entre si. tem que estar na mesma sintonia. Se está no singular, vai permanecer no singular. Se esse nome está no plural, tem que passar essas palavras aí para o plural também. Então, ó, uma baratinha, duas baratinhas, baratinha linda, baratinhas lindas. A baratinha gostava. As baratinhas gostavam. Ó, ela era, né? Então, eram, no plural. Baratinhas eram. Eram o quê? Trabalhadeiras. Elas o quê? Viviam. Aonde? Em suas casinhas. E faziam o quê? Barriam. Estão na casa. E o quê que aconteceu? Elas encontraram. Encontraram, o que é, gente? As moedinhas, né? O quê que aconteceu de diferente no trecho da história? A concordância nominal trata especificamente da concordância de gênero e número que devem ocorrer entre um nome, que é o substantivo, e os outros termos da sentença que o modificam. Adjetivos, artigos, pronomes e até mesmo numerais. Se eu falo assim, o cachorro latiu. O cachorro latiu. E se eu tirar esse cachorro e colocar cadela. Fica o cadela? Não, o artigo tem que mudar. Já que mudou o gênero, né? Antes era masculino e agora é feminino. O artigo também muda. Então, fica a cadela latiu. Se eu falo, o gato é lindo. E aí, eu vou colocar, mudar o gênero. Ao invés de gato, vai ser gata. Como mais vai ficar? A gata é linda. Se eu aumento o número. Quando a gente fala aumentar o número, aumenta a quantidade. Então, vai ficar como? As gatas são lindas. Então, o artigo mudou. O verbo mudou. E mudou aí também o adjetivo, que é a qualidade linda. Como se dá a concordância nominal? Em uma sentença, quando o substantivo é acompanhado por outros termos, é necessário que haja concordância entre eles. Como a pródice, tudo que tiver relação com esse substantivo, deve ser mudado também. Os termos que acompanham o substantivo devem estar de acordo com ele. Em gênero, masculino ou feminino, igual gato, lindo, gata, linda. E em número, se está no singular ou plural. A gente não fala gato, lindos. Ou gatos, lindo. Não. Tem que estar concordando ali. Gatos, lindos. Gatas, lindas. Em gênero e em número. A regra mais comum na língua portuguesa a respeito do gênero e do número dos substantivos é a determinação das palavras de acordo com essas características. Aí nós temos no singular, a gente usa ó para o masculino, á para o feminino. E plural a gente usa ós para o masculino e ás para o feminino. No caso aí dos artigos, né? Ainda nós temos um, uma no singular e aí no masculino e feminino. E no plural a gente tem uns masculinos, umas femininas. Veja a frase a seguir. Meu filho é bonito. Nós temos meu, que é o pronome. Filho é o substantivo. É o verbo. E bonito, o adjetivo. Caso o substantivo da frase passe para o feminino, os termos que acompanham terão que fazer a mesma coisa. A mesma transição para que haja concordância nominal, né? Porque tem que concordar com o nome filho. Então, se eu mudo filho para filha, como é que vai ficar? Minha filha é bonita. Nós mudamos aí o meu, que foi minha. Filho, filha. Bonito, bonita. O mesmo acontece se alterarmos o número do substantivo. Se a gente passar do singular para o plural. Se ao invés de um só, for mais de um, como é que vai ficar? Minhas filhas são bonitas. Porque se a gente mudou o nome, filhas, tudo que vier acompanhando esse nome, que tenha relação com ele, deve ser mudado para que haja essa concordância. Por isso que a gente chama de concordância nominal. Onde pronome, verbo, adjetivo ou artigo, tudo tem que concordar com o nome que é o substantivo. Há, no entanto, alguns casos específicos de concordância nominal que geram muitas dúvidas. Vamos entender melhor o que acontece com alguns deles. Porque alguns deles não mudam de acordo com o número ou podem não mudar de acordo com o gênero. A palavra menos, não existe a palavra mena, certo, gente? Então, menos é uma palavra invariável. O substantivo pode ser masculino ou feminino, que vai acontecer a mesma coisa. Nós vamos utilizar menos. Igual, ela tinha menos caixas do que ele. Menos caixas do que ele. Caixas é, no substantivo feminino, as caixas. E continua aí utilizando menos, que é um termo masculino. Se fosse menos lápis, que é uma palavra masculina, os lápis, né? Continuaria menos. Então, menos é uma palavra invariável. A palavra anexo, quando funciona como adjetivo, a palavra anexo, sem preposição, varia de acordo com o substantivo que acompanha. Por exemplo, o arquivo é masculino. O arquivo, anexo, contém o relatório elaborado. Agora, a planilha é uma palavra feminina. A planilha. Então, ao invés de anexo, a gente vai usar anexa. Então, vai variar de acordo com o substantivo. Quando ele não acompanha uma preposição. É só a palavra solta. Anexo, certo? Então, o arquivo anexo contém o relatório elaborado. A planilha anexa contém o relatório elaborado. Os arquivos anexos contém vários relatórios. As planilhas anexas contém vários relatórios. Certo? Alguns gramáticos já aceitam a construção em anexo. Tanto quando a gente vai enviar algum artigo ou uma foto, alguma coisa, um e-mail, a gente fala assim, olha, eu enviei tal documento em anexo aí no e-mail. Em anexo. Então, nós temos aí o em antes do anexo. O em que é uma preposição. Então, a palavra anexo, quando ele vem acompanhado aí dessa preposição em, ele vai se tornar invariável. No entanto, ocorrem algumas adaptações. Por exemplo, no arquivo em anexo está o relatório elaborado. Na planilha em anexo está o relatório elaborado. Há vários relatórios nos arquivos em anexo. Os relatórios estão nas planilhas em anexo. Observe que esse em anexo, ele não mudou nem de acordo com o gênero, porque arquivo é masculino, planilha é feminino e continuou escrito aí em anexo. E nem mudou quando a gente aumentou o número aí, quando a gente passou de singular para o plural. Relatórios nos arquivos em anexo. Continuou aí de forma invariável, escrito aí em anexo. Não mudou em nada, nem no singular, nem no plural, nem de acordo com o gênero. A palavra meio, quando a palavra meio possui função de adjetivo, ela deve concordar com o substantivo que qualifica. Por exemplo, já passei, já passa do meio dia e meia. Meia é o quê? Hora. Você é cheio de meias palavras. Esse meia significa palavras pela metade, né? Metade de palavras. Então, temos um milhão e meio, milhão de votantes. Então, um milhão e meio, meio o quê? Meio milhão de votantes. Então, nesse caso aí, vai haver uma variação, né? De acordo com o substantivo que ele qualifica. Os termos é necessário, é proibido e suas variações. Quando se trata especificamente desses termos, os adjetivos deles podem ficar invariáveis. Ou seja, não mudar se não houver artigo especificando o gênero e o número do substantivo a que ele se refere. Por exemplo, não tem artigo e nem tem gênero, né? É proibido entrada de animais. É necessário sabedoria. É permitido venda de mercadorias neste local. Então, se torna aí invariável pela falta do artigo. No entanto, caso outros elementos acompanham o substantivo, os adjetivos devem concordar em gênero e número, né? Por exemplo, aqui, entrada, sabedoria e venda não estão acompanhando o artigo. Já nesse exemplo, tem-se artigo, por exemplo, ou o número variou, e aí sim, ele vai se tornar variável, né? É proibida a entrada de animais. Se fosse só sem esse A, poderia. É proibido a entrada de animais. Mas como tem um A entrada, aí o proibida tem que concordar aí com A entrada. É necessária muita sabedoria. Nós aumentamos aí, acrescentamos aí a palavra muita, por isso que fica necessário. É permitida a venda de mercadorias. A gente já acrescentou o artigo A aí antes da palavra venda. Por isso que, ao invés de permitido, ficou aí permitida a venda de mercadorias neste local. Vamos treinar? Uma linda caixinha para servir de cofrinho para a minha moedinha. Que tinha aí no texto, aí, da dona baratinha, né? Que é casar, a história dela. Uma linda caixinha para servir de cofrinho para a minha moedinha. E se fosse várias caixinhas, né? Umas lindas caixinhas para servirem de cofrinhos para minhas moedinhas. Então, tudo aí, se a gente mudar caixinha para caixinhas, todas as palavras que têm relação com a palavra caixinha, vai mudar. Porque tem que concordar com esse nome, com esse substantivo, que é a palavra caixinha. Outro exemplo. O senhor é muito bonito. E se fossem vários senhores, né? Então, ficaria como? Os senhores são muito bonitos. Certo? Então, aí, todas as palavras que estão relacionadas ao nome senhor, a palavra senhor, ao nome senhor aí, por isso que a gente fala concordação nominal, tem que concordar com o nome, vai variar também, para poder haver essa concordância. A nossa aula se encerra por aqui. Vocês vão pegar o bloco de atividades de vocês, o bloco de orientações que estão aí anexo com as atividades, né? Essas orientações do aluno. Vão realizar essas atividades de vocês com bastante cuidado. Qualquer dúvida, voltem a essa aula. Assista esse vídeo quantas vezes vocês acharem necessário para que vocês possam aí absorver o máximo possível de conhecimento. Certo? A prova ficando por aqui. Beijinhos, orações de cada um de vocês. E até a próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau.